Rafael, vamos falar agora do técnico Marcelo Oliveira que não aceitou uma proposta do Cruzeiro, né? Uma sondagem, ele já tem aí um acerto verbal com o time do mundo árabe, Fim Brantinho, e o Marcelo Oliveira até divulgou uma carta. Foi muito elegante da parte dele, né? Dando uma explicação para a torcida do Cruzeiro, porque ele deu uma satisfação para a torcida do Cruzeiro, né? Sobre essa questão dele. Foi muito vitorioso aqui, muito feliz, e parabéns, Marcelo, pela sua ética, né? Porque foi muito contestada a forma que você saiu do Cruzeiro. Então, parabéns, isso mostra que você tem uma gratidão com a torcida do Cruzeiro. Aí ele fala na carta que viu, inclusive em alguns programas, eu até conversei com a assessoria do Marcelo Oliveira, dizendo que o Altero Asporte fez durante uma semana, né? Algumas enquetes, e o nome do Marcelo com 50% da preferência dos torcedores. Então, ele faz uma alusão a essas enquetes aí nessa carta. Ô Leopoldo, eu podia pedir uma pesquisa para você, amanhã? É, para saber, dos 10 técnicos que negaram o Cruzeiro, qual que foi mais elegante? Não, o Marcelo, ele soltou a nota para a torcida do Cruzeiro. É isso que ele fez, é uma questão de consideração. Ele tem consideração com a torcida do Cruzeiro, achei bacana isso aí. As portas estão abertas para o futuro. E o Bruno Vicentim vai dizer qual é o perfil, o que está acontecendo agora na busca do treinador? Sabemos da necessidade do treinador. Hoje temos o Interino, o Delamore, que a gente acredita que também é o currículo dele. Nós temos o auxiliar hoje, que foi campeão do Mundo Interclubes, né? Muitos anos trabalhando com o Tite. Então, a gente quer resolver o mais rápido possível, porém queremos tomar uma decisão. Não tem muitos nomes no mercado, né? Então, nós temos que pensar com calma, até para tomar uma decisão, para não ocorrer mais trocas de treinadores durante os próximos anos. O Fernando trabalhou já com o Thiago, se não me engano, no Aldax, né? No Aldax mesmo, o Thiago foi diretor do Fernando. Mas a gente prefere não comentar nomes. Pode dizer, Vibrantinho, em Nação Celeste, os nomes que não virão, que o Cruzeiro não está procurando. A Dilson Batista, por exemplo, foi descartada aí, segundo algumas informações que a gente obteve. O Adilson Batista, né? Para a alegria do Fael, que sabe que se o Adilson voltar... Estou doidinho. O Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional, da Colômbia. É um nome que está sendo contado, sim. Ainda sim, está sendo contado, não foi descartado, né? Parece que o Leopoldo se queira, pode ver. Você me castigou, vai um pouquinho, então. Mas era um pouco, né? Outro nome que a gente sabe que não virá... Bom, aí a gente está vendo o Fernando Diniz, o Bruno Seti não quer falar sobre o Aldax estar envolvido na final do Campeonato. Então, ele não quis adiantar nada. Esse cara seria bom, hein, Vibranchi? Seria bom, né? Visionário aí, jovem, né? Jogaria esse time para frente mesmo, é o que precisa. Ok, bom, vamos aguardar. A gente não sabe quem será, né, Bancado? Mas a gente sabe quem está, né, Stanley?